Ai, minha primeira entrevista internacional! Ai, eu arrasei muito! Não interessa o que vocês falem, eu sei que eu arrasei! Nossa, fiquei suada, gente, tô nervosa! Nossa, eu improvisei muito, gente! Eu não sabia o que falar! Ai, cadê? Me dá isso aqui! Tô nervosa, gente! Nossa, eles são lindos demais! Gente, que isso! Do nada! Amiga, minha primeira entrevista internacional! A blogueirinha meteu uma entrevista em inglês! Teve coisa que eu não entendi! Teve coisa que eu não entendi, teve coisa que eu entendi! Você fala inglês? Hoje em dia eu falo mais um pouco, sabe? Eu tô fazendo aula pra ficar melhor! Ai, tem que fazer mais então! É porque eu já moro lá fora, né? Os meninos são de lá de fora! Então é normal mesmo que você não entenda! Você viu que o papo flui super legal, né? Eu vi, eu vi! Super flui o legal, né, amiga? Eu vi, eu vi, eu vi! Isso que é legal! E eles são uns fofos, né? Você viu que quando o pessoal olha de lá de fora, eu sou muito fofa, né? Eu sou muito legal! Não, e a Nicole também tá com uma atração, uma pessoa que a gente vai ver agora, que é internacional! Então vamos lá pra Nicole? É com você, Nicole! Amiga, vamos pra Nicole que eu preciso me secar, sério! Gente, a blog arrasou com a entrevista no Hansen, hein, blog? Não sabia que você falava tão bem inglês! Meu Deus! Nem eu, nem eu! Amiga, depois eu quero falar I write my name, eu quero aprender o inglês com você! Eu tô aqui no tapete vermelho com ninguém mais que David Brasil! Quando o tema do evento é mais perto do que nunca, a gente tá falando sobre fã, Ninguém melhor pra falar sobre a presença de fã, o carinho de fã, a falta que os fãs fazem depois da pandemia, que David, que é uma pessoa super querida por todo mundo David, como que é depois dessa pandemia estar aqui de volta no prêmio Multishow? Eu queria saber também se você tem uma torcida hoje! Olha, é assim, uma alegria que é uma energia que só quem está presente sabe aqui, é uma sinergia e é totalmente diferente de online, então aqui é um calor, é bom demais! Hoje eu tô na torcida, nós aqui, nós somos amigos de quase todos os sindicatos, aí então nós ficamos numa saia justíssima aqui, mas eu falei só que com a Ludmilla e ela só falou uma coisa, hoje o bagulho vai ser doido, então tô na torcida por Ludmilla que vai arrebentar! Amigo, e... Ai meu Deus, deu branco aqui! Deu branco lá dentro! Ó, a gaguia muda, a gaguia muda, ficou muda! Vai ficar pra festa hoje? Eu vou sim ficar, e vou ver se eu dou um beijinho na boca, de preferência de um que passou aqui agora bem famoso, ele tem que beber! Obrigada, David, desculpa! E é isso, gente! Feliz Natal, Tim Gumbel! E esse look é a inspiração? Olha, esse look é de um cara maravilhoso lá, de São Gonçalo, o sapato, olha, eu fui lá em Paris comprar, aí, pra, olha aqui, aí pra, é compor, Paris, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Tá maravilhoso, boa festa, amigo! Obrigado, amor! Miau! David é uma figura. Amiga, eu começo a conversar com o David, às vezes eu fico gaga, quando eu tô gravando com ele, às vezes eu fico gaga, mas eu amo demais! Ele já desejou até Feliz Natal aqui, né, pra gente, o David, ele já tá lá em dezembro, inclusive, mas é isso, é porque já tá ali, entendeu? Tim Gumbel, a gente já tá ouvindo, de longe, e é isso! E agora a gente vai chamar a blogueirinha, será que ela tá, ela tá hablando em inglês até agora? Tô vendo? Gente, tô aqui com a Valesca Popozuda, nossa, veio sexy! Igual você, né? Falei, tá falando, ah, agora tá falando que eu tô sexy, antes falou assim, tá horrível! Então, tô brincando. Como tá pra mim, como que é pra você estar aqui hoje, nesse prêmio? Gente, é o que eu falo, é muito bom prestigiar, eu acho que já quando você é indicado, já é um prêmio, já é uma vitória, já tá sendo indicado, e a gente tá aqui, né? Depois dessa pandemia, já tem tempo, hoje o prêmio voltando, poder tá prestigiando aí nossos amigos, nossos parceiros, né? É só vitória, gente, esse calor humano, tá perto, gritaria, povo, é tudo que a gente gosta. Nossa, dá toda uma diferença, né, com o pessoal aqui. Nossa, da última vez que teve, acho que foi só muito fechado, e eu, ó, aí a gente gosta do povão, tudo nido. Você vem todo ano? Sempre, todo ano. Quanto gosta, né? Eu amo, eu amo prestigiar, meus amigos. Ah, isso que importa. E os meus colegas, eu amo prestigiar, mesmo que eu não esteja, eu já concorri uma vez, né, não levei nada, entendeu? Mas, enfim, não importa. Mas é outra coisa, né, também. Exatamente, mas eu amo prestigiar, ó, sabe? A galera da música, eu acho que não só a galera do funk, mas prestigiar qualquer estilo musical, sabe? Seja ele o pop, o funk, o hip-hop, sabe? O Rochelle, o pop, enfim. Não toque-se só pra prestigiar o Jão, prestigiar. É, mas o Jão canta música triste, né? E você não falou do Jão, sabe? É, o Jão é pro pop, né? Pro pop, né? É o apitriste, tipo... Mas ele tem os fãs que gostam dele, eu também curto algumas músicas dele, mas, tipo assim, tô aqui pra curtir o festival. Não, você gosta mais do Jão. Entendeu? Algumas. Agora eu não... Você é da puta. Amiga, curte muito o prêmio. Curte muito e vai ficar pro after. Você gosta do Jão? Canta aí pra mim. Eu não gosto do Jão. Corta! Obrigada! Gente, é com você aí, amiga pequena Lô! É comigo mesmo. Eu já passei por uma dessa, perguntando qual que é a música do Jão. Me identifiquei com ela, sabe? Porque eu já passei por esse perrengue. Gente, e dá um branco de uma hora pra outra, enfim. E eu quero saber o seguinte. Já já tá chegando a hora da premiação, gente? Não, ainda não, né? Ainda não. Aham. Porque eu tô ansiosa pra receber os meus convidados aqui no meu sofá. Tô ansiosa. Quero que eles sentem aqui pra eu, sabe, entrevistar. E eu posso chorar junto, inclusive. Porque a pessoa vai descer dali, vai receber o prêmio, vai sentar do meu lado. Ainda vai tá emocionado e eu vou tá entrevistando. Então pode acontecer da gente chorar junto. Entende? Mas amiga, amiga... Conta! Mas e se a pessoa descer com raiva pra ir falar com você? Por que não ganhou? Amor, eu sou psicóloga, né? Você esqueceu? Eu vou usar do meu curso. Te assusta ter usado a minha formação? Tá rindo? Eu não tenho que ir. Gente, é? Mas eu tinha esquecido. É verdade. Eu sou psicóloga, amore. É só você usar da sua profissão, psicóloga. É, e aí eu vou pegar tudo que eu aprendi e vou ajudar a pessoa. E agora eu vou pra Nicole. Ah! Eles colocaram no lugar certo. Pode ir, Nicole. Gente, eu tô aqui com o Grupo Menos é Mais concorrendo ao melhor grupo do ano. Duzão. Jorge Duzão. Gente, qual é a sensação de estar concorrendo a esse prêmio como melhor grupo do ano? Cara, felicidade imensa. É um orgulho pra gente estar concorrendo a esse ano. Ano passado, infelizmente, não levamos troféu pra casa. Mas a gente sabia que tinha que continuar trabalhando duro pra estar aqui mais uma vez. E assim estamos. E se Deus quiser, a gente vai sair daqui mais feliz do que nunca. Como é a sensação de estar, depois da volta da pandemia, pra vocês? Qual é a sensação de estar de volta com o público, com os fãs? Que na pandemia tinha que fazer o show sem os fãs. Como tá sendo isso? Cara, pelo menos é muito mais gostoso fazer um pagode. Porque o pagode é isso. Todo mundo perto, cantando, grantando. E vambora, tudo nosso. Obrigada, Duzão. Boa sorte. Tem um spoiler da apresentação hoje? Vamos curtir um pouquinho aí. Tamo andando na moral, vamos ficar no muro. E vamos ver se a gente ganha esse prêmio aí. Obrigada, obrigada. Blogueirinha, como tá aí? Obrigada, obrigada. Amiga, aqui tá incrível. Olha a Castela fazendo show. Gente, eu tô falando pra vocês que o palco aqui está babado. Vocês não acreditam. Alan, tá curtindo muito? Tô curtindo demais, pessoal. Cheirinho de multishow, cheirinho de blogueirinha, cheirinho de alo e cheirinho de brilhos. Tudo lindo, gente. Olha o look dele. Que arraso. Quem diria que de lá do Rock in Rio você ia estar aqui hoje, hein? Verdade. Eu tô me sentindo muito encantada e honrada de poder estar aqui novamente. Cheirinho de prêmio multishow. Cheirinho. Tá torcendo pra alguém? Tem um preferido aí? Amo demais a Luísa Sonza, pessoal. Eu tenho uma playlist e torço demais por ela. Gosto muito. Isa, Ludmilla, Tiago Pantaleão. Gosto de todos, de todos. Ai, Alan, você é um querido. Viu que, olha, a gente se encontra mais vezes aqui. Obrigada. E com certeza a gente vai se encontrar. E você arrasa muito. Obrigada. Ai, obrigada. É isso. Obrigada, lindo. Vocês gostam do Alan, gente? Eu amo, eu amo o Alan. Eu acompanho ele nas redes sociais. Ele é incrível.